DJ, solta o som! DJ, solta o som! Prepara que agora é hora de... Não, DJ, solta o som! Gente, é mais, queria filmar pra todos nesse palco. Vamos lá? DJ, solta o som, de novo! DJ, solta o som! Prepara que agora é hora do show das poderosas. São as que incomodam as suas regras. São as que incomodam as suas regras. Que ficam de cara quando toca. Prepara os olhos da vontade. Está por onde criei. Para os olhos da vontade. Está por onde criei. São as que incomodam as suas regras. Não, eles não. Prepara que agora é hora do show das poderosas. São as que incomodam. Não, não, não. Cai. Mas fica difícil.